Uma visita especial realizada pelos vereadores mirins na cooperativa JVS, que é uma instituição credenciada pelo SAMAI, oportunizou aos jovens legisladores a oportunidade de conhecer de perto o processo de triagem e destinação dos materiais recicláveis coletados através do Saco Verde. Essa experiência proporcionará uma compreensão mais aprofundada de como funciona o ciclo da reciclagem na prática e como os materiais descartados podem ser reintegrados de forma eficiente à cadeia produtiva. Os vereadores mirins estão liderando uma série de iniciativas para sensibilizar a população sobre a importância vital da reciclagem. Eu achei muito importante essa iniciativa da Câmara Mirim, porque tem muita gente que não sabe como funciona esse descarte. Eu mesmo não tinha muita noção. Eu também acho que o pessoal que faz essa aparação deveria até ser mais valorizado, porque a iniciativa deles não é ser importante para a cidade, é importante para o país e também para o mundo. O Supervisor de Manejo de Resíduos Sólidos do SAMAI, Luiz Antônio França, ressalta a importância da coleta seletiva no município e a participação dos vereadores mirins neste processo. A gente percebe que é uma forma de você chegar a mais pessoas, né? Nada melhor do que os adolescentes para estar divulgando, difundindo essas informações. Eles puderam acompanhar ali na prática como é o tipo de material que vem. Então a gente quer ter a certeza que eles vão sair daqui e vão espalhar o máximo de informações possíveis, para o maior número de pessoas possíveis. Então acho que a importância desse trabalho é nesse sentido, da gente poder divulgar para o maior número possível de pessoas essas informações. Já o responsável pela cooperativa, Dilson Luiz Dalcanelli, participou da visita e compartilhou assuntos importantes com jovens legisladores. Tem pais de família, mulheres de família, que estão trabalhando nesse ramo da coleta seletiva porque gostam, não por dificuldade, não por falta de espaço, porque realmente gostam do trabalho. Então eu vejo que a grande dificuldade hoje é o resto de comida, roupa, absorvente masculino, animais mortos. Então assim, é um problema que vem se agravando. Em um ano de projeto retroativo, estava em média 20% de rejeito. Hoje estamos já com 30% de rejeito dentro do saco verde, o qual seria somente para ter o material reciclável.